Vem lá, eles já conheceriam a gente. Eu sempre escolho clientes de fora da cidade. Amém? E a deles nunca nem visitou dentro do banco? Beleza, mãe. Se der problema, a culpa é sua. Relaxa, cara. Faz muito tempo que eu faço isso. Eu nunca cometo erros. Pela roupa, abirração. Eu bato em você e você bate... Isso não está indo? Me dou conta de... Você não dá... Você não dá... Beleza. Eu não dou conta. Não dou conta. Não faz isso. Eu tenho família. O que você quer? O que aconteceu com o Brian Murphy? A gente tinha um acordo. Ele me dava os números das contas. Eu fingia ser o cliente. E limpava a conta. Ele ganhava a parte dele. Eu já fiz isso um monte de vezes. Mas daí ele começou a pirar. Tentou pular fora. E então você o jogou de um telhado. Eu não podia arriscar. Ele ia avisar o banco. Ou a polícia. Eu tinha que proteger o meu negócio. E você pensa mesmo que conseguiu? Alfred, fale com o DPGC e avise que o assassino do Brian Murphy foi capturado. Envie a evidência também. Será aceito, senhor? Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Porém, ao contrário daqueles que combato, eu acredito em escolha. Por isso... Me viro. Mas com a Swat. Esses caras fazem o que querem. Do jeito que querem. Melhor ficar esperto. Tenho vários ocorrentes em andamento. Vou comunicá-los por prioridade. Ai, droga. O chefe tá vindo pra cá? Esse mané vai ver se ele tá se metendo. Tua cara vai ficar deformada. Você é uma aberração. Todo mundo pra cima. Você não vai. O que é o som do palco? Alguém que escolhe esse carro aí. É, acho que você deu uma lição nele. A gente quer acabar com eles pra calar eles. Senão a gente nunca vai ser livre. Tem de ajuda. O que é isso? Em vez de comer, cara, ela vai terою. Tão quase uma O que é isso? Olha o fome Aqui Ah, já Se eu fizer fez, desce que eu O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu também Obrigado! Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vizinho E essa, o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Vamos procurar Vamos procurar Vai, então você fez uma más então Não dá pra mim Toma, eu tô feliz Nada, tá Não dê mais pra cá Aí lá, eu acho que a gente tem que ir A gente tem que ir nessaänge E por que a gente não pode ir na desigualdade? Então, pra mim, eu não posso ir na desigualdade Vai, então, você vai fazer um jogo O que é que eu faço? É um batismo O que foi que eu posso estar aqui? O que eu faço aqui? Somos combatentes anarquistas! Ele é o outro confraterno! Vamos, vamos! Vamos lá. 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 Já te digo. Que inferno. Eu até te mostro. Mas... Só não me mate. Esperto. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 O que é isso? Você venceu. Você é mais forte. Eu não estou querendo fazer... O Enigma te contratou para juntar informações. Onde você colocou? Calma, cara. Muita calma. Eu não tenho motivo para não falar. O Enigma não me pagou ainda. Eu te mostro. Jogada inteligente. Jogada inteligente.